Olá! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Suzene, Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora onde uma nome, e estou no quadro Histórias e Mais Histórias para trazer para vocês cada história legal. Ah, e essa primeira então é a história de um homem pobre, tristonho, desempregado, chateado da vida, que um dia estava andando pela rua, andando, até que... Ele levou um escorregão. Mas em que ele escorregou? O que é isso? Ele pegou aquele objeto estranho e ficou olhando. Parece a lâmpada de Aladim. E ele resolveu fazer o que? Qualquer um de nós vai ter uma cuspidinha. E esfregou. Soprou. E esfregou mais um dia. E de repente... Mas o que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! Ai, o que que é isso? Uma fumaça azul começou a encher o ambiente todo e ele não conseguia nem mais segurar aquele objeto direito. Ele segurava o objeto caído. Mas o que que é isso? É uma lâmpada mágica. O homem ficou olhando para aquela fumaça azul que enchia todo, tudo. Ele nem conseguia mais enxergar o céu. De repente, ele escutou uma voz que parecia a voz de um trovão. Homem! Fala! Sim, senhor! Sim, senhor! Me libertaste do meu sono de mil anos. Pois agora, em troca, eu te darei um desejo. Ah, não, seu gênio. Não vem, não. Porque eu já escutei muita história desde que eu era pequenininho. E eu sei que gênio dá três pedidos para quem acha a lâmpada mágica. É! Mas o meu sonho estava muito bom. Essa realidade eu não estou gostando. Então eu vou lhe dar um desejo só. E dito num único fôlego. Único fôlego, seu gênio? Como assim? Você não pode parar nem para respirar. Tem que falar de uma vez, senão eu não vou realizar desejo nenhum. O homem, então, começou a pensar. O que eu posso querer? Um desejo só? Ah, já sei. Eu vou querer ficar rico. Porque se eu ficar rico, eu posso realizar qualquer outro desejo. É isso que eu vou falar para o gênio. Ou seja... Hum, só tem um detalhe. Se eu chegar em casa e contar para a minha mulher Que eu tinha direito a um desejo E eu escolhi, ao invés de ter um filho Eu escolhi dinheiro Meu casamento acabou. Porque tem anos que nós tentamos ter um filho e não conseguimos. Ah, então é isso. Já sei. Vou pedir um filho. Se eu... Não, não dá. Anda, homem! Meu Deus, você me assusta desse jeito Deixa eu pensar, deixa eu pensar Não pode ser um filho Porque a minha mãe nasceu cega A minha mãe nunca viu o meu rosto Se eu contar para a minha mãe Que tendo direito a um único desejo Eu escolhi ter um filho A família acabou mesmo Porque ela vai falar Ah, é! Aquelazinha está no seu coração O primeiro desejo é sempre dela Eu não posso ficar assim Eu tenho que realizar o desejo da minha mãe Mas eu também tenho que realizar o desejo da minha esposa O que é que eu vou falar? Anda, homem! Aquilo a terra toda trevia Passarinho que estava voando até caiu Trombou em árvore Foi uma confusão De repente Aquele homem respirou fundo e falou Pois bem, seu gênio Eu vou falar e num fôlego só Ele ainda deu uma esfregadinha Só para fazer um mistério Eu quero que a minha mãe Veja os meus filhos Comendo em pratos de ouro Gabão! Num fôlego só O gênio teve que atender a esse pedido Ai, nesse momento a terra tremeu Mas foi porque naquele casebre pobre Onde ele morava Começou a ter tipo um terremoto E saia um castelo enorme Todinho de ouro A esposa dele Ai, chutou Ai, meu Deus, chutou de cá Com um barrigão Esperando trigêmeos E a mãe? A mãe também morava num casebrezinho Lá do outro lado De repente ela saiu desalumbrada Olhando o céu Olhando as flores que existiam no jardim E que ela só sentiu o perfume Nunca tinha visto Ah, mas aí o gênio Saiu furioso mundo afora Pra curtir o seu tempo acordado E esse homem Foi feliz em encontrar com a sua esposa E com a sua mãe Levando no coração uma lição Que hoje eu passo pra vocês É impossível a gente ser feliz Sem se preocupar com a felicidade De quem tá do lado da gente Você gostou dessa história? O nome dela é O Homem e o Gênio Ela é um conto de tradição oral O que significa Que é uma história que passou De pai pra filho De avô pra neto De tio pra sobrinho Olha, se você gostou Você clica no joinha Tá? E começa também a seguir aqui A nossa escola Coloca o sininho ali, olha Tá vendo o sininho? Ah, se inscreva no nosso canal Porque essa aqui É a nossa escola em movimento Por você Um beijão E eu estou louca Pra te dar um abraço Bem apertado Se cuida e fica em casa O que significa Que foi passando De pai pra filho De neto pra avô De tio pra sobrinho Peraí Vamos voltar Com a do carro Ai pelo menos não foi Ovo 30 anos Porque de vez em quando tem Nós não deu sorte até agora Nós estamos Ah, já esqueci Ou seja Não fui só eu É todo mundo É parte da Olá Ou seja Ah, já esqueci O比較 É típico É típico É típico Ou seja adra